Trump vai taxar os varejistas que importam produtos chineses? Que história é essa? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Machado, revisado por Sr. Smith e será narrado por mim, Djalma Guedes. Com a vitória de Trump, os negócios nos Estados Unidos já sentem a pressão das tarifas que ele quer implementar. Algumas podem ser de 10 a 20%, mas em produtos chineses o impacto pode ser de até 60%. Será que esse aumento é realmente uma solução para fortalecer a economia americana? Quais são as consequências disso? Será que o Biden deixou o abacaxi? Não é de hoje que Donald Trump demonstra fortes posições contra a ditadura chinesa. Marcas como Under Armour, Ralph Lauren e Steve Maiden, altamente dependentes de importações, já revisam suas estratégias para enfrentar essa nova realidade, como disse Christopher Huffnagel, CEO da Wolverine Worldwide, que fabrica calçados. E não são só as empresas de moda, a indústria da beleza também está em alerta. A ELF Beauty, conhecida por seus produtos acessíveis, informou que 80% de seus produtos vêm da China, mas que os impactos das tarifas só devem ser sentidos em 2026. Se o governo dos Estados Unidos impor tarifas tão altas em produtos da China, quem vai acabar pagando essa conta? No final, a guerra de tarifas pesa nos preços dos produtos que consumimos. Será que o consumidor está preparado para arcar com esses aumentos? No fim, o preço dessa guerra de tarifas acaba na etiqueta de tudo que compramos, dos tênis de marcas famosas aos produtos de beleza que vemos no mercado. É como se fosse uma briga de gigantes, mas o peso maior acaba caindo nas mãos do consumidor comum, que vê o preço dos produtos subir, enquanto as empresas correm para se ajustar às novas regras e à burocracia. As empresas estão reagindo de diferentes formas. Algumas, como a Steve Maiden, já transferem parte da produção para países como o Vietnã e o México, diminuindo sua dependência da China em até 45%. Enquanto outras, como a Stanley Black & Decker, evitam trazer a produção para os Estados Unidos devido aos altos custos. A possibilidade de tarifas gigantescas tem desencadeado o que alguns especialistas chamam de pânico de mercado, especialmente no setor de moda e calçados, onde muitas empresas baseiam-se fortemente nas importações. Mesmo os gigantes do varejo, como a Wayfair e a Best Buy, já sentiram os efeitos. Na primeira reação dos mercados à vitória de Trump, as ações dessas empresas caíram, e a Wayfair chegou a perder 12% de seu valor em um único dia. E quem vai pagar essa conta? Os executivos acreditam que o americano comum sentirá o peso com produtos como roupas, calçados e ferramentas mais caros. O consumidor está preparado para enfrentar mais esse aumento no orçamento? Ainda há quem veja oportunidade nessa mudança. A H.M. Manufacturing, que produz peças automotivas e aeroespaciais, por exemplo, acredita que as tarifas podem aumentar a demanda por produtos fabricados nos Estados Unidos. Nicole Walter, CEO da empresa, espera que a taxação de importações estimule as vendas de sua linha de produção americana, enquanto empresas menores já falam em aumentar a fabricação doméstica. Por outro lado, isso pode significar custos extras que as empresas terão que digerir ou repassar. A interferência do Estado via tarifas de importação cria novos custos e distorções no mercado. É importante destacar que essas políticas não protegem os cidadãos como dizem proteger. Na verdade, só aumentam a burocracia e os custos. E o resultado é quem acaba pagando por essas proteções são os consumidores. Empresas que poderiam operar livremente e buscar melhores preços e fornecedores, agora precisam passar por um labirinto de tarifas e regulamentações que favorecem burocratas. Logo, essa intervenção tem mais custos que benefícios para o mercado e para o consumidor final. Mesmo com as tarifas sendo ainda uma promessa, grandes empresas já reavaliam operações para minimizar impactos futuros. A varejista de calçados, Steve Maiden, por exemplo, não perdeu tempo e já começou a reduzir em até 45% a sua produção na China, deslocando uma parte significativa para o Vietnã e o México, locais onde os custos são mais baixos e onde, por enquanto, as tarifas ameaçadas por Trump não têm efeito. O CEO da empresa, Edward Rosenfeld, foi claro ao dizer que essa mudança estratégica é uma reação direta às políticas de comércio do presidente eleito, indicando abertamente sua preocupação. Essa migração de produção não é exclusividade do setor de moda. Muitas empresas estão de olho, especialmente aquelas que têm a cadeia de fornecimento bem atrelada à China. Por lá, o custo sempre foi super vantajoso. Mas com essas novas tarifas, o cenário pode mudar e bater forte no bolso. Marcas como Ralph Lauren e Under Armour, que também dependem da produção fora dos Estados Unidos, já estão revendo seus gastos e buscando fornecedores em regiões que não seriam tão afetadas pelas tarifas. Isso significa que elas precisam se ajustar rápido para tentar minimizar esses custos extras e continuar competitivas. E o impacto vai além das roupas. O setor de beleza também está sendo afetado. A ILF Beauty, por exemplo, revelou que cerca de 80% de seus produtos vêm da China, o que significa que se essas tarifas entrarem em vigor, a empresa vai ter que lidar com desafios complicados. A CEO Tarang Amin falou que os efeitos ainda vão demorar a chegar, mas já estão se preparando. Eles têm um plano B em andamento para lidar com as consequências e manter o negócio competitivo. Enquanto isso, o varejo doméstico está reagindo de forma variada. O rumor sobre um possível aumento nos preços dos produtos importados fez as ações de grandes varejistas caírem. O mercado antecipa que os preços subirão e as vendas cairão. Se esses preços realmente aumentarem, os consumidores terão que escolher entre duas opções. Ou comprar menos cortando gastos, ou gastar mais para comprar as mesmas coisas de sempre. Caso o orçamento aumente para manter o mesmo padrão de vida, acaba faltando dinheiro para outras coisas. E é aí que entra o risco. Esse aumento nos preços pode desacelerar a economia. Se menos pessoas compram, o consumo total cai e com isso o mercado como um todo sente o impacto. Para tentar se proteger dessa maré alta de tarifas, algumas empresas estão buscando alternativas dentro dos Estados Unidos. A Stanley Black & Decker, por exemplo, pensou em trazer sua produção de volta para os Estados Unidos, mas logo viu que o custo seria tão alto quanto nadar contra uma correnteza. Simplesmente não vale a pena. Já a ATM Manufacturing, que já produz peças automotivas e aeroespaciais nos Estados Unidos, vê a situação de outra forma. Para eles, as tarifas são como uma onda que pode ajudar a empurrar o barco para a frente. Eles acreditam que com o aumento dos custos de importação, mais empresas vão preferir comprar produtos fabricados localmente. Então, quem já está dentro da água, como eles, pode acabar ganhando com isso. Agora surge a grande questão. Quem vai pagar essa conta das tarifas? Trump afirma que são os outros países que vão arcar com isso. Mas muitos CEOs e economistas não compram essa ideia. Eles acreditam que, no final das contas, o custo extra das tarifas vai cair mesmo nas costas dos consumidores americanos. Ou seja, as pessoas vão começar a ver os preços de coisas como roupas, sapatos e até bicicletas subirem. As empresas que dependem de fornecedores estrangeiros já estão se preparando para essa mudança. Mas o que preocupa é o impacto no bolso do consumidor. Com o poder de compra diminuindo, todos acabam tendo que pensar mais antes de gastar. E isso pode criar uma bola de neve que afeta ainda mais a economia. Por fim, os analistas não estão nada otimistas. O aumento dos preços, somado à incerteza econômica, está fazendo as famílias pensarem duas vezes antes de comprar. Isso cria um efeito dominó, onde o receio de gastar pode afetar ainda mais o consumo e desacelerar a economia. Enquanto isso, com as primeiras decisões do novo governo ainda por vir, consumidores e empresários estão na expectativa, esperando para ver o que vai acontecer e torcendo para que o impacto não seja tão grande quanto muitos estão prevendo. Para especialistas, o verdadeiro teste para o setor de importação e varejo virá nos próximos meses, quando as tarifas finalmente forem implementadas ou não, e as empresas tiverem que decidir se absorvem os custos ou repassam a conta para os consumidores. Até lá, a nova realidade mencionada pelos executivos é apenas o começo de um cenário de incertezas e ajustes. Mas é inegável que Trump é mais protecionista e deve tomar atitudes que favoreçam o governo americano. O problema é que nem todos entendem a diferença entre o governo e o povo. A movimentação de produção para o Vietnã e o México é um exemplo. Em vez de focar em produtividade e inovação, as empresas gastam energia e capital só para fugir dos obstáculos do governo. Segundo o CEO da Steve Maiden, Edward Rosenfeld, a transferência de parte da produção da China para o Vietnã e o México foi uma escolha estratégica e necessária para a empresa. Reforçando que a mudança faz parte de um plano para proteger a empresa dos efeitos das novas tarifas e garantir mais estabilidade nos custos de produção. Com as tarifas, precisávamos minimizar o impacto financeiro e proteger nossa cadeia de fornecimento. O setor de beleza está atento às mudanças. Tarang Amin, CEO da ILF Beauty, afirmou que as tarifas podem ter um efeito significativo na sua cadeia de suprimentos, já que 80% dos produtos da empresa são fabricados na China. Não veremos impacto imediato, mas se as tarifas forem implementadas em 2026, estaremos preparados para lidar com esse aumento de custos e encontrar alternativas. Dr. Cheng Lu, professor da Universidade de Delaware e especialista em economia do setor de moda, publicou um relatório alertando para o pânico de mercado causado pelas propostas de tarifas durante a campanha de Trump. Mais de um terço das importações de vestuário dos Estados Unidos vem da China. Tarifas dessa magnitude vão impactar o custo dos produtos, afetando consumidores e as estratégias das empresas em todo o setor. Não que o que estava sendo feito pelo Biden, como esse professor provavelmente defende, fosse melhor. Só de impressão de moeda, a inflação refletiu em todo o planeta. A falta de responsabilidade econômica de Biden não foi mais sensata que a possibilidade de Trump tarifar as exportações chinesas. A questão é quem está no governo. O chefe de Estado pode mudar, mas os mecanismos de Estado permanecem, impondo controle na economia e nos recursos do povo. Com tantas variáveis em jogo, o que se sabe é que os próximos meses serão de muita adaptação e incerteza, tanto para empresas como para consumidores. Enquanto Trump ainda não assumiu oficialmente o cargo, o mercado já reage, e as companhias se apressam para ajustar suas cadeias de produção e evitar um baque mais forte quando e se essas tarifas entrarem em vigor. A possibilidade de pagar mais por produtos do cotidiano, como roupas e ferramentas, geram preocupações sobre o impacto no orçamento familiar e na economia. Esse aumento de preços não afeta só o bolso. Ele pode acabar reduzindo o consumo geral, o que significa menos compras, menor crescimento econômico e possivelmente até efeitos negativos no mercado de trabalho. Em vez de só encarecer produtos importados, as tarifas podem acabar freando toda a economia. Para especialistas, o desafio agora é ver como essas promessas de tarifas de Trump serão recebidas na prática, e caso sejam realmente implementadas, de que forma o setor de importação e varejo vai se adaptar a esse novo normal. E enquanto as empresas se ajustam a esse cenário incerto, uma coisa parece certa. A conta das tarifas deve acabar nas mãos dos consumidores. Ao final, a única certeza é que tanto empresas como consumidores estão na expectativa e esperando que, de alguma forma, esse impacto seja menos doloroso que o previsto. E se o Estado saísse do caminho, hein? O intervencionismo só engessa o mercado. O povo precisa de um mercado realmente livre. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e que a paz esteja com você! Inscreva-se no canal e clique no canal e clique no botão da campainha para ser avisado do canal. Obrigado.